As últimas decisões da Justiça do Rio Grande do Sul, a análise e aplicação das leis e como defender os seus direitos, são assuntos que você acompanha no Justiça Gaúcha, um programa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Assista aqui na TV Guaíba, às quintas-feiras, seis e meia da tarde. Legenda Adriana Zanotto